Três ministros sobrevoam agora de manhã municípios da Bahia atingidos pelas fortes chuvas. Subiu para 20 o número de mortos no estado. A força-tarefa do governo federal atua em várias frentes. Márcia Fernandes atualiza a situação pra gente. Olá Márcia, bom dia pra você. Oi Luciana, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, vão participar desse sobrevoo os ministros da cidadania, João Roma, o ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, e também o ministro da saúde, Marcelo Queiroga. Eles vão ver de perto a região atingida pela chuva, ali nas proximidades de Ilhéus, que é onde foi montado um centro de apoio ali na região atingida pela chuva. Logo depois eles devem anunciar recursos, repasses, mais repasses para o estado. Até agora foram repassados cerca de 19 milhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro, ele também editou uma medida provisória de repasse de 200 milhões de reais para reconstrução de rodovias, não apenas na região da Bahia, mas também Minas Gerais, Pará, São Paulo e Amazonas também vão receber esses recursos por causa dessa chuva no final de ano. Já o Ministério da Saúde, em relação à Bahia, também está com uma força-tarefa, nesse caso, para levar materiais, insumos, medicamentos, vacinas e também equipamentos médicos. Olha, até agora já foram enviados 4 toneladas de insumos pelo Ministério da Saúde e essa tragédia na Bahia, até então, mais de 470 mil moradores foram atingidos em 116 municípios do estado, segundo a Defesa Civil. São pelo menos 31 mil desabrigados, 350 feridos e 20 pessoas que morreram vítimas dessa tragédia. E a previsão, infelizmente, Luciana, é de mais chuva nas próximas 48 horas. Chuva não apenas nessa região do sul da Bahia, mas também na região metropolitana de Salvador. E ontem, o ministro da Cidadania, João Roma, ele comentou sobre esse trabalho articulado entre o governo federal, os estados e os municípios. Vamos assistir. Estamos buscando, através do Ministério da Cidadania, do Ministério do Desenvolvimento, da Saúde, da Infraestrutura, da Justiça, da Defesa, todos os meios necessários para, justamente, minimizar o sofrimento da população, preservar as vidas, orientar essas pessoas, agir com organização e parceria com o governo estadual, com gestores municipais, para que a gente possa, cada vez mais, assistir a população mais necessitada, buscar, justamente, diminuir o sofrimento do nosso povo, para que, o quanto antes, se supere esse momento de dificuldade, se retome o desenvolvimento na região.